Música Violência, um jovem de 26 anos foi morto com 3 tiros dentro da escola onde estudava, no Itapuã A polícia ainda não sabe o que motivou o crime e nem quem é o assassino O centro de ensino fundamental Zilda Arns do Itapuã amanheceu de portas fechadas Movimentação mesmo só da polícia militar e de alguns curiosos que diziam não acreditar no que aconteceu É algo terrível, né? Jamais a gente imaginar que isso poderia acontecer dentro de uma escola e principalmente na sala de aula, né? O centro de ensino foi palco de uma tragédia Um estudante de 26 anos foi assassinado dentro da sala de aula Jidenilton Ribeiro Lacerda levou tiros no tórax e no braço e morreu no local O crime foi na noite dessa terça-feira Essa aluna que prefere o anonimato conta que estava dentro da escola quando o rapaz encapuzado entrou na instituição, atirou e fugiu Não tinha nem uns 30 minutos que tinha começado a aula Tinha uns 30 minutos Aí eu ouvi o primeiro tiro Como a escola tem um eco muito grande, a gente não acreditou que era tiro Aí veio os outros, aí eu peguei e gritei para a professora É tiro, porque eu trabalho de segurança, então eu conheço Pré-tiro, aí todo mundo deitou no chão, aí eu botei uma mesa na porta E aí subi na cadeira para ver o que estava acontecendo A aluna reclama da falta de segurança e da violência dentro do ambiente escolar Já falei aqui na escola que assim, entra qualquer pessoa, tranquilo, entra qualquer pessoa Eles não precisam se identificar, não precisam estar de uniforme A motivação do crime ainda não foi esclarecida Mas a polícia informa que já identificou os suspeitos e que a procura continua Em nota, a Secretaria de Educação lamentou o caso e disse que está dando todo o apoio à família Informou ainda que a unidade escolar tem quatro vigilantes e três porteiros A escola tem câmeras, mas não estão em funcionamento por falta de verba para manutenção E a polícia investiga o caso de uma mulher que teria sido agredida por vereadores De uma cidade do interior do Rio de Janeiro em um hotel da área central de Brasília O grupo estava na cidade para a marcha dos vereadores que aconteceu no dia 28 de abril A vítima teria sido convidada para uma orgia no quarto do hotel E ao dizer que não queria participar acabou sendo espancada Olha só Os minutos de terror vividos por esta mulher que não quer se identificar ainda estão bem vivos nas lembranças Ela alega que foi espancada por Júnior Rocha, Flávio Banana e Paulo César Leandro Simplício Todos vereadores da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro O caso ocorreu em abril desse ano Nunca vou esquecer, tanto as agressões quanto as palavras que ele falou para mim na hora da agressão Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha vivido aquilo Então traumas, isso aí vai ser para sempre Isso aí nunca vai sair da minha cabeça As imagens do boletim de ocorrência mostram como ficou o rosto e o braço da mulher que se identifica como juiz arbitral Ela alega que foi convidada para uma reunião entre amigos em um quarto deste hotel no setor hoteleiro sul Mas não sabia que ali teria uma orgia Depois de se negar a participar, ela foi atacada pelos homens O Paulo César Leandro Simplício colocou a mão em frente à porta e falou que ninguém sairia do quarto Eu já fiquei apavorada, porque eu vi que ele estava muito alterado E mesmo assim eu pedi ajuda por Flávio Banana Falei, não me deixa aqui sozinha com esse rapaz, vai acontecer coisa pior, ele vai me bater Aí eu vi que a situação ia ficar muito feia, eu comecei a chorar Enfim, ele saiu de dentro do quarto e eu fiquei sozinha com o Paulo César Leandro Simplício Aí foi aí que eu vi a morte na minha frente O caso foi registrado aqui, na quinta delegacia, na região central de Brasília Os vereadores não foram encontrados pela polícia militar no hotel Eles teriam voltado para a cidade no Rio de Janeiro logo após o caso Eles respondem pelo crime de lesão corporal grave Que ainda pode se tornar gravíssima e podem pegar até oito anos de prisão Para a polícia civil, nós não temos dúvida alguma de que ela foi vítima de violência física A polícia ainda tentou ter acesso às imagens do circuito interno do hotel Mas as gravações não foram recuperadas A mulher agredida pede que a justiça seja feita O caso foi encaminhado para a polícia do Rio de Janeiro Que vai continuar com a investigação Nós vamos mandar cópia desse inquérito policial Por meio de nota, o vereador Júnior Rocha disse que não participou de qualquer agressão ou ofensa E que não presenciou atos de violência A nota diz ainda que ele espera que os fatos sejam esclarecidos pelas autoridades policiais O vereador Flávio Banana também nega o crime E afirma que se colocou à disposição da justiça Já o vereador Cezinha disse que a denúncia não é verdadeira E os fatos foram distorcidos E que não vai poupar esforços para combater as acusações O Hotel Imperial não quis se manifestar O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de doação de sangue Hoje cerca de 2% da população brasileira doa frequentemente Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado Porque esse assunto é muito importante, né Renata? É muito importante, Rodrigo, porque salva vidas De fato, salva vidas E a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar, né? Ou algum parente nosso precisar Por isso que é muito importante ter sangues nesses estoques Então, como você bem disse, quase 2%, né? 1,8% da população brasileira doa sangue O que significa 3,5 milhões de brasileiros Parece um número baixo, mas está dentro do parâmetro ali Da própria Organização Mundial da Saúde Mas é claro, o governo lançando essa campanha hoje Seja doador permanente e ajude quem precisa Quer aumentar o número de pessoas que doa sangue E fidelizar também, porque é muito importante você manter essa fidelização Então, o perfil dos doadores hoje no Brasil é o seguinte 60% em geral são homens dos doadores 40% mulheres Esses homens doam em média 4 vezes ao ano Essas mulheres em média 3 vezes ao ano Existem aqui no Brasil 27 hemocentros Coordenadores, né? Chamados pontos coordenadores Mas tem 500 serviços de coleta de doação de sangue Em geral, nos meses de feriado Nos meses que tem mais feriado Ou então, nos meses de férias também Os hemocentros apresentam queda Por isso que é importante a pessoa manter essa fidelização Qualquer pessoa entre 18 e 69 anos Pode ser doador de sangue Desde que pese mais de 50 quilos E também que tenha uma boa saúde O importante, Rodrigo, é não ter ingerido álcool no dia anterior E também essa história de jejum, não Tem que se alimentar bem para poder fazer essa doação Então, qualquer pessoa, dentro desses critérios aqui Que nós colocamos, pode e deve fazer essa doação Nós temos aqui também o hemocentro de Brasília Porque, como a gente disse, vai estar ajudando Várias outras pessoas que têm diversas doenças E também vai estar salvando vidas Rodrigo Obrigado, Renata O importante é salvar vidas do ar O racionamento continua E nesta quarta-feira As regiões atingidas são Setor de indústria e abastecimento Parte do Guará Setor de oficina sul Cruzeiro Velho Parque Sul Cidade estrutural Condomínios do Jardim Botânico Itaguatinga Norte Incluindo as quadras pares da QNL O cronograma completo do Rodízio E as cidades que ficam sem água no feriado prolongado Estão no site caesb.df.gov.br E a seguir, racismo cresce mil por cento no BF em seis anos E vítimas relatam que abusos são mais comuns em locais de trabalho Bande Cidade, volta já!